O número que você encontrou, encontra-se fora da área de cobertura ou desligado, tente mais tarde. Te encontro nas coisas que você deixou, encontro na cama o seu perfume que ficou, talvez eu errei de amar demais, preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão, preciso acalmar meu coração e passe muito forte por você. Por amor, sou capaz de enlouquecer, por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer, por amor, por amor, por amor. Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem querer Já deixei recado na caixa porção, saí pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão, preciso acalmar meu coração e passe muito forte por você. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer, por amor, por amor, por amor, por amor, sou capaz de enlouquecer, por amor, por amor, por amor, por amor. Vou tentar deixar a convencer Por amor, por amor